E aí galera, acabamos de chegar aqui no nosso primeiro ponto de pesca Luiz já começou ali na pingadinha Já armemos o guarda-sol Já soltamos o cevador ali Bora começar os trabalhos Vai armar um ou vai armar duas? Vou deixar uma aqui E aí galera, esse aqui é o jeito que eu costumo escar o milho Faz um colar, deixa a ponta de fora Não roda É o jeito que mais dá a ação Fala com seis caroços Só pingar Só pingar Galera, tem que soltar longe Tem que soltar 150 metros, 200 metros de linha Essa aqui é uma carretilha Forza BG Tá com 300 metros de linha 0,20 milímetros Uma varinha de 1,98 metros Vara de espera top O copinho vai embora Enquanto isso o Luizão tá na pingadinha aqui Vai ter que começar Cara, é grande essa, hein? É grande essa, hein? Cara, essa é boa, hein? Rapaziada do céu Tava escando o tenebre aqui Entrou a... Cavala 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 Soltei o tenebre aí no chão aí, não sei Eu soltei ele dentro do chão Fique tranquilo Fica tranquilo, gente Pega a via vara aí Aí galera, acabamos de soltar do Luiz aqui, ó Já entrou mais uma Tá viscando a vara Rapaz, eu nem vi a vara puxando Não tava tão longe essa aqui, não Você lembra que eu soltei mais perto? É É pequena Ah, tô trazendo sua linha, Luiz É pequenininha Por isso que tá pesado Tem que pegar pra salvar? Não Ai galera, que aparinha Por isso que eu tava procurando minha vara É Isso aí não dá medida, mano É, ó Zolzinho Maruceio Solta a bichinha É, ó Primeira do dia, hein? Ai, ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus, tá pegando, tá pegando Nossa, meu Deus do céu Peguei na linha Pega minha vara, pega minha vara Pega minha vara, pega minha vara Pega Já perdi o tenebre do tenebre Rapaz Aí galera Olha a pegada aqui, tá dando o tenebre Mano, já perdi o tenebre aí Acho que pegou minha linha Pegou minha linha aqui, ó Não, o tenebre tá aqui, ó Ah, então tá bom Deixa a escada Será? Com certeza, mano Olha aí Mano, tá puxando Às vezes já pia, para Vamos soltar o barco Rapaz E a do tenebre tá Magando aqui Mas tá pegando Dá nem tempo Você solta do copinho Dá um minuto A vara já deita É Tá pegando Descendo, velho Pegou a linha da minha vara ali Mas vem trazendo Você não quer recolher a sua? Eu vou trazer para ajudar você Negócio sobre o tenebre Rapaz, quando eu falo para vocês Que tenebre eu pego É porque pego Oi, segura para cima, hein Passa aguazinha é muito pequeno, velho Aí, ó Pode ficar aí Aí, galera O tamanho da Piracanju O tamanho da Piracanju Que o Luiz pegou A gente tá cansada ali E essa não é grande ainda não É? É? Tem maior? Vixe Isso tá magra ainda Senta aí Aí, galera Piraca Então, o bicho tem que soltar Vamos soltar ela aqui, ó Linda, né, galera? Isso aqui é chique, hein? Valeu? Isso aí, rapaziada Bora pegar mais, né, Winston? Com certeza Eita, porra Eita, porra Piaparona, mano Essa é piapara Tirando o que que ele tá fazendo? Tirando o mato Essa é piapara Porque se fosse piraca Ia tá fritando É? Vai ter que recolher essa aqui pra mim E aí E aí E aí E aí Não dá nem 40 Não dá nem 40 Aí ó Tá chegando perto já O chumbo já tá ali Mas faz hora que a gente tá ali Brigando com ela Ó Ela vai vender caro assim Ela não vai vir fácil não Ó Você puxa um pouco de linha Ela puxa a mão um pouco E chicotão grande hein galera Coloquei um chicote aí de 2 metros e meio Quase 3 metros de chicote aí Vai ser difícil de passar Eu vou passar a guanela Quando o rio enche A dica aí ó Colocar chicote longo Eu tô com um de 4 metros O está com chicote de 3 metros Porque ela está descendo muita sujeira E aí Luiz Não é bom hein Não tem pra lá Luiz O bom era sair lá na ponta do barco Aí galera Luiz foi lá pra pão do barco Por causa do chicote longo Luiz Se ela for pra barra do barco Você coloca a vara dentro da águia Piraca Luiz Piracanjuva Piracanjuva Escapou 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 a Piracanjuva do Luiz Piracona Monstra Enorme galera Enorme Faz parte da pescaria né Não saiu pra foto essa aqui Luiz Ah mano Escapou Faz parte Que merda Vamos ver se cortou Geralmente Piraca Corta Não cortou não Vamos ouro Mostra aí Luiz É uma da vida Como é dor de teneza Ah Não tem Neu É uma filha Ahhhh Ah Chame que se vai Ai daca se perna Feche Ah só que você vai Machuca a minha mão Ah 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 Aê Aí ó É Aí É palanessa É palanessa É palanessa É palanessa Peguei uma grande, 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 não, mano, acho que enroscou na hélice, tô achando mesmo, Matheus, enroscou na hélice hoje, putz, mano, perdi a grandona. É que não é grande não, mano, é que é a para de medida. O que será que aconteceu, hein? Será que a gente deve cruzar ou deve parar para lá? Os dois. Olha que ela está com tanta fome assim. Pequena. Fia. Aí, galera, ó, mais um. Meu Deus, olha, Matheus, hein, Matheus, hein, Matheus. Grande, hein? Essa é bitela. Essa, essa é boa, ó, brigando longe, ó. Nossa, essa é grande, ó, tomando linha lá embaixo, isso. Recolhe essa aqui, mano. Não, não, essa é sua não, pode deixar. A minha. Aí, galera, entrou peixe bom aqui, viu? Piraca, será? Acho que não, essa aqui é a para. Essa aqui é a para boa. E a para de medida. Bem maior, esquerda. Essa aqui é a para. Essa aqui é a para. E aí, galera, ou será que é um pé de alface? Porque hoje está descendo o pau do mar. O que será que o Matheus pegou, galera? Um pé de alface, uma punhaca. Fica na pingadinha, Luiz. Uma pinga, pau. Pinga aí que tem peixe bom aqui embaixo. Será? Vamos ver e tal. Tem risco? Tem. Fala. Um milho, você consegue parar. Agora, quando você vai colocar um milho em cima do outro, você coloca aquele um e depois você vai colocar o outro, você vai colocar aquele que estava colocado. É que está muito cozido. Ó. Ixi, o Izef é a para grande aqui, hein? De medida. De medida. Não vou forçar, senão vai estourar a boca. Nem força, nem força. Força porque não tem pressa. Mano, sua linha escapou. Tomara. Ah, perdi o peixe. Ah, Matheus. Por causa da sua linha, mano. Ô, louco, mano. Mas por causa de uma linha, mano. Aí, ó. Tá vendo? Sua linha foi no anzol, ó. Ah, mano. Já para grande, mano. Grande. Oh, Matheus. Ah, mano. Não tá virando, não, hein? Senta que se passa agora e bora pescar. Aí, galera. Ah, mas não é? Aí, galera. Perdemos uma piapara grande, ó. Roscou na linha aqui, ó. Pode recolher, mano. Será? Opa, pode recolher. Tem que ter recolhido aquela hora que eu falei pra você. Deus. Perdi uma piapara monstra, hein? Mas de qual momento você tá falando? Essa última agora, velho. O momento que eu te atrapalhei quando eu consegui andar ele. Só no momento que eu te atrapalhei quando eu consegui andar ele. Os dois. Essa última. Os dois. Ó, outra aqui, ó. Será? O que você tá colocando aí? Você tá colocando ali? Ai, perdi. Tô colocando ali. Nas vias, filho. Ó, ó. Olha lá, ó. Ah, olha aqui em cima. Chegou lá, né? E é boa de novo, hein? É outra grande. Essa amarela aí. Essa geringosa amarela aí. Essa mundista amarela aí. Não pega peixe, né? Não pega peixe. Chegou nenhuma, cara. Recolhe isso aí e fica na pingadinha que você ganha mais, Luiz. Parece que é puxar ela. Chamos? Que grabe, meu. Aí ó. Ah, porra. Vai, galera, ó. e agora é isso aí galera final de pescaria já teve muita ação assim capturar bastante peixe hoje na visão sim é isso aí o tempão fechou agora no final da tarde ó e nós já estamos vazando recolhendo as trai e vazando e olha aqui imagina o show galera até a próxima até o próximo vídeo